Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais um espetáculo de bem-morar para os senhores aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui no Rita Vieira, duas casas aqui à disposição. E iniciando aqui a construção de mais duas, aqui ao lado. Então aqui eu vou mostrar a da esquerda para vocês, tá? Tem a configuração igual, o mesmo desenho. Olha só que espaço top. Show de bola, né? Então eu vou mostrar essa aqui para os senhores. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. Beleza, pessoal? Vaga de garagem para três carros, sendo duas descobertas e uma descoberta, tá? Olha só que bacana o acabamento aqui do porcelanato acetinado. Olha só que top. E esse acabamento em granito, na borda, no hall de entrada. Um detalhe do acabamento aqui do porcelanato. Olha só que lindo. Na jardinagem. Mais uma espetacular oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lembrando que na compra comigo, Demival Godoy, corretor classe A, você vai ganhar de presente uma TV de 50 polegadas Smart 4K. Beleza? Olha que amplitude nesse espaço de garagem. A retroiluminação na parede com o trabalho do pergolado. Vou me aproximar aqui desse pergolado. Olha só que top. Show de bola, né? E o desenho do porcelanato, com acabamento com as pedras. Muito lindo, né? Imóvel riquíssimo, esquadrias especiais em alumínio. Corredor lateral, que dá acesso direto lá para o espaço gourmet. Deixa eu mostrar aqui para vocês o pé direito. Olha só que lenda. E o detalhe do acabamento da porta, em esquadrias especiais em alumínio, né? Com o acabamento do ACM, né? Que é o alumínio de alta performance, de alta qualidade. Tranca automatizada. Sala aqui para dois ambientes com super folga. Dá para aproveitar muito, muito bem. Olha o detalhe do acabamento do porcelanato marmorizado. Parece um espelho, né? Vou pegar aqui o pé direito. Para mostrar aqui o projeto luminotécnico. Todo ele trabalhado no LED. Lembrando que este imóvel possui já instalado nele o sistema de energia fotovoltaico. Aquecimento de água solar. Sim, nós temos água quente no gourmet. Nós temos água quente na cozinha. Nós temos água quente na suíte, né? No quarto principal e no banheiro social. Vou deixar o gourmet por último. Vou mostrar aqui para vocês. O espaço que nós temos aqui no jardim de inverno. Olha só que bacana. Dependendo da criatividade aí do cliente, você pode explorar esse espaço no jardim de inverno, tá? Tem cliente meu que transformou esse espaço num escritório. Só para vocês terem uma ideia. E ficou show de bola. Aqui nós temos o primeiro quarto suíte. Olha o acabamento do porcelanato marmorizado com o rodapé embutido. Rodapé embutido aqui na altura de 20 centímetros, né? Top demais. E móvel todo ele já preparado para receber a instalação do ar-condicionado. Olha o banho. Bancada esculpida em mármore. Os metais em monocomando. Água aquecida aqui no banho, né? O acabamento do porcelanato marmorizado, né? No calacata. E olha esse porcelanato no banho. No box do banho. Que lindo, né? Olha que show de bola, cara. Que espetáculo. O nicho trabalhado também no mar amore. Detalhe aqui dos metais em monocomando e no banho, né? Uma vez que nós temos água aquecida, né? Por aquecimento solar. Além do sistema de energia fotovoltaico. Você tem uma fábrica de geração própria de energia. Podendo economizar até 97%. Até 90%, né? De energia. Então, vamos aqui para o próximo quarto. São três quartos, sendo uma suíte. Todas as informações vão estar lá na descrição do vídeo, através do link. Que vai direcionar os senhores lá para o nosso site. Corretor.classe.com, beleza? Aquele ponto, plano superior, onde vocês estão vendo ali. É o ponto de instalação de ar-condicionado. Já está todo prontinho, preparado, ok? E aqui é o banho. O banheiro social. Com a bancada esculpida também em mármore, né? Olha o detalhe do nicho. Olha só que legal. Esse porcelanato ficou lindo, né? Aqui nós temos uma clara boia. Olha só que show de bola. E pegando aqui o sistema de banho com água aquecida com metal em monocomando, né? Os metais em monocomando. Água aquecida no gourmet, água aquecida no banheiro social, água aquecida na suíte, na cozinha. E este é o quarto de número 3. Super confortável. Imóvel pronto para morar. Rita Vieira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valor de venda excelente na descrição do vídeo. Lembrando que na compra comigo deve envolver o Adói Corretor Classe A mais uma vez. Você vai ganhar de presente aí uma TV de 50 polegadas, 4K Smart ou um ar-condicionado para a sua suíte. Você que vai escolher, beleza? Cozinha com essa integração perfeita. Olha o acabamento do porcelanato que vai do chão ao pé direito. Olha só que top. Aí eu vou dar um giro para pegar aqui o espaço de jantar que vai estar junto aqui. Olha só que legal. Vai estar junto. E aqui com o espaço gourmet separado com esquadrias especiais em alumínio. Olha só que espetáculo. Que show de bola. Vou encostar a porta aqui para mostrar para vocês. Ele fechado, né? E vou dar um giro aqui dentro do gourmet para mostrar para vocês que show de bola que ficou essa implantação. O revestimento aqui com um detalhe do porcelanato que imita madeira. Olha o mesclado que ficou da bancada com a churrasqueira revestida com o porcelanato marmorizado. Olha como ficou top. A borda da churrasqueira no mesmo granito da bancada. Olha como ficou lindo, né? Essa combinação do ambiente. Top, né? Casa pronta para morar. Rita Vieira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sistema de energia fotovoltaico já instalado no imóvel. Espaço de terreno aqui ao fundo para você implantar aqui uma jacuzzi ou até mesmo uma pequena piscina, né? Integrado aqui ao ambiente gourmet nós temos um lavabo que serve aqui ao ambiente com a bancada esculpida. Muito bonito. Aqui nós vamos mostrar para vocês a área de serviço. Área de serviço coberta. O que vocês estão vendo ali que está em volta, né? É o equipamento do sistema de energia fotovoltaico, beleza? Pessoal, mais um espetáculo de bem morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ligue aí, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. Lembrando que na Compra Comigo você ganha de presente uma TV de 50 polegadas, ok, pessoal? Ou ar-condicionado para a sua suíte. Ligue a agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Ligue a agende sua visita.